Olá, este é o Portal TV Prefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta quarta-feira, dia 6 de abril. Passageiros da Baixada Fluminense enfrentaram problemas nos trens na manhã desta quarta-feira. De acordo com a Supervia, às 5h35 da manhã, a circulação das composições dos ramais de Belforrocho e Saracuruna e nas extensões Vila Iomirim e Guapimirim ficaram temporariamente suspensas devido ao furto de cabos e problemas no sistema de sinalização, respectivamente. Além disso, os rodoviários de ônibus de algumas linhas intermunicipais decidiram entrar em greve. A concessionária ainda informou que há 54 estações fechadas. Algumas reabriram gradualmente a partir das 8h20 da manhã. Vale destacar que até o momento o ramal de Belforrocho ainda não foi normalizado. Os rodoviários de uma empresa de ônibus intermunicipais entraram em greve à meia-noite desta quarta-feira. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por exemplo, os coletivos com destino à Barra da Tijuca não estão rodando. Em Petrópolis, na região serrana, um grupo de rodoviários impediu que alguns ônibus da cidade de Hortências retomassem a circulação na tarde desta quarta-feira. Sete coletivos que fazem ponto de embarque e desembarque na Praça Duque de Caxias, conhecida como Praça do Skate, e no Bosque do Imperador, foram levados para o terminal do centro, onde os grevistas estão concentrados. A rodoviária do Biggen também está com um movimento bem menor que o normal. Sem circulação dos ônibus de transporte público municipal, as empresas que fazem viagens para outras cidades também foram afetadas. Os terminais de Correias, Itaipava e Itamaraty também seguem sem movimento. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tirou do papel um conjunto de medidas que contemplam diversas categorias do funcionalismo público estadual. Castro sancionou, em edição extraordinária do Diário Oficial da última segunda-feira, dia 4, Leis de Autoria do Poder Executivo, que atualizam planos de cargos e salários, além de gratificações dos servidores do Rio Previdência, de analistas de controle interno e de analistas executivos e gestores públicos vinculados à Secretaria de Planejamento e Gestão e outras pastas. Com a Lei Complementar 201, servidores lotados nos cargos de assistente previdenciário e de especialista em Previdência Social do Rio Previdência, passam a ter a carreira reconhecida como típica de Estado. Pesquisa IPESP divulgada nesta quarta-feira mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, com 44% das intenções de voto na corrida pelo Palácio do Planal. O presidente Jair Bolsonaro do PL tem 30%. As eleições estão marcadas para o dia 2 de outubro. Lula manteve a mesma intenção de votos da pesquisa anterior do IPESP, divulgada em 25 de março. Já Bolsonaro subiu 4 pontos percentuais. A seguir, aparecem o ex-ministro Ciro Gomes do PDT, com 9%, e o ex-governador de São Paulo, João Dória do PSDB, com 3%. A senadora Simone Tebet, do MDB, tem 2%. O deputado federal André Janones, do Avante, registrou 1%. Emael, do Democratas, Felipe Dávila, do Novo e Vera Lúcia, do PSTU, não pontuaram. O placar de 2x0 costumeiramente indica uma vitória convincente. O Flamengo, porém, passou longe disso em sua estreia na Libertadores 2022, contra o Sporting Cristal, em Lima. Abusou dos erros técnicos, não acelerou o jogo em nenhum momento, e nem envolveu o sétimo colocado do campeonato peruano. Pouco agressivo, nada criativo e sem ritmo, sonolento, o Flamengo, que travou um duelo equilibrado com o Cristal na etapa final, mais preocupa do que dá esperanças pensando na sequência da temporada. O time de Paulo Souza nitidamente não evoluiu, depois de duas atuações muito ruins contra o Fluminense e vitórias nada animadoras sobre o Vasco. O próximo compromisso do Flamengo na Libertadores é no dia 12, contra o Talheres. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Mostra uma quarta-feira a todos e até a próxima edição.